Nesta terça-feira, a Polícia Rodoviária Estadual da 6ª Companhia de Pato Branco aprendeu um automóvel e diversos outros objetos, como armas e até um colete balístico da Polícia Militar do Estado do Paraná. Comandante da Companhia, Capitão Batista, conta como foi a ação que iniciou ainda na segunda-feira. Uma equipe nossa aqui da 6ª Companhia de Operações com Cães estava desenvolvendo operações na região de Vitorino e ao tentar abordar um veículo em movimento, um veículo Gol, esse veículo fez menção de parar. Quando a viatura reduziu a velocidade para fazer a abordagem, ele começou a empreender fuga. Então foi realizado um acompanhamento tático em direção a São Lourenço e Santa Catarina, solicitado o apoio do pessoal lá da Polícia Civil e Militar de Santa Catarina e iniciou esse acompanhamento. próximo à cidade de São Lourenço, o condutor do veículo tentou entrar numa estrada secundária, perdeu a direção do veículo e acabou colidindo contra um barranco. Como a viatura estava um pouquinho atrás devido à fila de caminhões, ela chegou logo após o acidente, mas não conseguiu localizar o motorista e também não soube precisar se havia mais integrantes, mais pessoas dentro do veículo. Então começaram a realizar buscas nas proximidades, com o apoio da Polícia Civil e Polícia Militar de Santa Catarina e essa busca foi madrugada dentro e não conseguiram localizar. O colete balístico encontrado nesta operação é oficial da Polícia Militar do Paraná. Nos registros, dado como extraviado pelo 21º Batalhão de Polícia Militar de Francisco Beltrão, um policial deu queixa de ter perdido, portanto, este colete. O capitão ressalta que nesta ação ninguém foi preso. Na manhã de ontem, um usuário da rodovia, ao passar por uma equipe nossa, informou que visualizou uma bolsa e que nessa bolsa, pelo que ele verificou, haveria um colete da polícia. Esse policial deslocou até o local, que foi próximo ao local do veículo acidentado, e localizou uma bolsa contendo um colete, um par de algemas, um sistema de iluminação conhecido vulgarmente como o COJAQ, então é como se fosse um giroflex, e também uma pistola, 9mm. Com o apoio da nossa equipe de operações com cães, que estava na ocorrência desde a noite passada, deslocaram o local e o cão de faro AICA acabou localizando próximo a essa bolsa, já no mato, uma outra pistola, uma TS-9, 9mm também. Todo o material foi apreendido e encaminhado para a delegacia. Também foi encontrado uma bolsa que continha um bloqueador de sinal. Esse bloqueador geralmente é utilizado para bloquear o sinal de algum veículo que tenha rastreador. Então a nossa impressão é que esse pessoal que empreendeu fuga pode estar envolvido com assaltos nas rodovias. Alguém foi preso? Não, até o momento não. Todo o material foi encaminhado para a delegacia de polícia civil para que eles tomem as providências da abertura do inquérito.